Já sabe quando foi que a gente entrou na simulação exatamente? Só para entender quando caiu a simulação. Quando caiu a simulação é o fim do mundo, praticamente, é isso? Não, fim da simulação. Fim da simulação. Como é que é, quando a gente nasceu, que a gente entrou na simulação automaticamente? Quando a gente foi transferido? Ou teve algum momento, em 2012, 2087? Quando? Teve algum ano? Quando a gente entrou na simulação, a simulação vem sendo construída já há bastante tempo. Então, quanto tempo? Quando a gente encarnou aqui, a gente optou por entrar na simulação. Todas as sementes estelares sabiam disso. E entraram na simulação como pelotão de frente. A gente é o bop dos galácticos. Porque a gente está no fronte de batalha. Eu acho que a simulação começou a ser construída desde a simulação. Desde a grande perda de coisas ali, começou a realmente se fortalecer. Tem milênios, não começou agora. Tem milênios. 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 Tem milênios.